. 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 Gosto não de ninguém na minha cozinha não, viu? Gosto não na minha cozinha não. Bora, Regina! Eu vim te ajudar aqui. Não, não sai da minha cozinha aí. Não gosto não na minha cozinha não. Ninguém não na minha cozinha. Não gosto não. E repete, viu? Gosto não na minha cozinha. Eu vim ajudar ela. Eu vim ajudar ela. Hoje eu gastei duzentos reais aqui. Gastou. Você gastou. Eu sei o que foi que você gastou. Eu vim ajudar ela pra poder. Ô, meu pai, pelo amor de Deus também. Deixe lá que depois pega. Quando for ali pra casa. Ih, olha o chico, viu, velho? Rapaz. Uma xícara aí, uma xícara aí, então. Ó, Estela, então, começa a comer da baiana daqui a pouco, hein? Vai comer. Vai pro restaurante comer. Num restaurante. Não sei se você compra. Como é que eu não vou comer, viu? Não, não. Vai pro aí. Você comprou, sei o que você comprou. Eu vou comer. Eu sei o que você comprou. Estela, tá dando. Só anda sem teste. É só anda sem teste. Tá na padaria o pão. Tá na padaria. Não deu pão aí pra mim, né? O teste até essa corda vai dar pra cozinhar. Não tomar nem um banho. Cadê, Tessa? Eu nunca perguntei. Cadê, Tessa? Eu posso ficar lá. Vixe. Que dia, então. É, pra... Cadê o pão também? Filha! 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 A gente faz um vídeo em casa. Já terminou. Você vai terminar isso aí, já? Vai, você tá só por isso. De nada aí, rapaz. Bora dentro. Oi, você fala em paz, que você tá na minha casa. Você vai. Na nossa casa. Ahnima, você é só fazer uma comida estressada. Aí, Paz, vai pra jo... Ah, o que? Tessa, tá falando, você tá só falando? Eu tô falando, você tá falando? Sério, sério, sério? Você tá vendo, entendeu? Sim, né? Tessa, eu vou ter educação. Meu pai e Beto aqui, Tessa. É da família, é sangue. Ele me fez da cidade, mas eu sei. Não tem como, filho. 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 Tá pronta ou não tá, Tess? Oxe, é de ouro, Tess? Samba grau do Vinda Peral, vai. Olha o samba miúdo. Vai, besta. Samba miúdo. Olha o samba miúdo. Samba miúdo, samba miúdo. Samba miúdo, samba miúdo. Samba miúdo. Olha aí a cadeira em cima da mesa. Olha aí a cadeira. Bora, bora aí. Tirei a cadeira em cima da mesa aí, faz favor. Pera, na hora de medirar não, que você não é cão, viu? Na hora de medirar não, não é isso aí, Emerson. Tira aí que eu vou botar a mesa aí, Emerson. Vem, Bé. Vou comer agora, gente. Pela pena. Tudo comida de outro aí, ó. Tudo comida de outro. E aí, cima aí? Tudo comida de outro aí, ó. Quem foi que deu esse celular, mamlana? Você que não foi. Você que não foi. Não comece a mentir, não. Quem foi que deu esse estalhar, mamana? Você que não foi. Larga aqui. É, minha amiga, agora é com você aí, ó. Você vai limpar. Pode limpar. Você vai limpar. Quando você der pé, você vai se amostrar. Você vai limpar. Minha amiga, minha amiga, eu limpar o seu salário é pra isso. Minha amiga, eu pago o seu salário é pra isso. Pera aí, vá. Vá. Olha o coração, Téca. Você vai se amostrar. O filho de pobre é assim, ó. O cara vai comer, olha como fica. E já comeu. Já comeu, olha como fica. Olha como fica. Ei, meu sobrinho. Seu aniversário vai ser de quem, meu filho? Eu vou assim, vendo. Você vai ser de quem, meu filho? Eu vou assim, vendo. Tá vendeiro, hein? Quem comprou tudo do aniversário? Chupel. Quem comprou tudo do aniversário? Chupel. Quem fez a mim? Chupel. Quem fez a mim? Chupel. Quem que bota as coisas aqui? Chupel. Quem que sustenta sua mãe? Chupel. É, Chupel, olha. Aniversário do meu filho vai ser de quem? Você não faz o nosso aniversário, não, viu, Péu? Vai ser de quem é o seu aniversário? Fazendeiro. É, fazendeiro, meu filho. Tchau, tchau. Obrigado.